Entregou ontem à noite a primeira edição do prêmio Unesc de Jornalismo. Um reconhecimento à relevância da imprensa como um agente motivador de boas pautas que dão visibilidade ao trabalho de ensino, de pesquisa e de extensão que é feito pela universidade. E a nossa NDTV Record TV foi a grande campeã na categoria TV, conquistando todos os prêmios entregues na noite. Vamos ver? O primeiro lugar foi pela reportagem Realidade Virtual. A tecnologia permite a simulação de cirurgia, da repórter Carol Carvalho, do cinegrafista Léo Martins, da produtora Thalita Grassi e do editor Fernando Nascimento. O conteúdo mostrou a inserção da realidade virtual nas aulas de medicina. Quem olha a sala assim vê praticamente vazia, mas por meio da realidade virtual e utilizando os óculos, os alunos conseguem ver monitores, equipamentos e até mesmo um paciente sobre a maca. O segundo lugar foi da reportagem Em Recuperação de um Câncer, torcedor do Tigre convidado para conhecer o estádio de Berto Wilson. Também da repórter Carol Carvalho e do editor Fernando Nascimento, com imagens de Maicon Marinho e produção de Marcos Matildes. Contou a história de Alzemiro Pacheco de Guimarães, aposentado em luta contra um câncer que tinha um sonho, conhecer o estádio de Berto Wilson. Valeu o dia, está bem realizado demais. Eu realmente só tenho a agradecer e comemorar. A gente sabe que televisão nunca se faz sozinho, a gente faz com uma equipe, tem uma equipe gigante por trás de tudo isso. A quem eu agradeço também, agradeço o pessoal de casa que sempre nos incentivou tanto. A NDTV Record TV também faturou o terceiro lugar na categoria TV, graças à reportagem Saúde e Qualidade de Vida. Clínicas integradas da Unesc fazem mais de 600 consultas por dia. O material teve reportagem de Vinícius Siglitz, imagens de Denis Oliveira, produção de Marcos Matildes e edição de Fernando Nascimento. E apresentou o impacto das clínicas integradas na vida dos moradores do sul catarinense. A área da saúde é muito bem representada aqui na Unesc, com o espaço das clínicas. E aquela transformação que eu falei, acontece aqui dentro, com alunos, professores e também com muitos pacientes. E quando a gente conta uma história dessa com a equipe que a gente tem hoje na NDTV, é muito mais fácil, fica muito mais fácil da gente trabalhar quando essa roda funciona, como uma família como a gente tem na NDTV. Ainda mais para contar uma história como essa, maravilhosa aqui da Unesc. Além da categoria TV, a primeira edição do Prêmio Unesc de Jornalismo também premiou materiais acadêmicos e de jornal impresso, fotografia, rádio, podcast e web. A celebração rendeu homenagens a Rui Ilse, ex-prefeito e doutor honoris causa da Unesc, que emprestou seu nome ao prêmio. E também ressaltou Suzana Naspolini, jornalista natural de Criciúma, que se notabilizou pelo trabalho junto às comunidades e que nos deixou esse ano. Suzana dará nome ao Centro Acadêmico de Jornalismo da Unesc. E teve a biografia relembrada pela mãe, Maria Dalfarra Naspolini, ex-vice-prefeita da cidade, numa noite de reconhecimento à imprensa. Desconhecia o resultado, fiquei conhecendo no momento aqui da premiação, mas estou muito agradecida também. Muito feliz com o resultado que a ND obteve, porque de fato tem um time que faz trabalhos incríveis. E eu diria que cada reportagem tem a alma do jornalista expressa ali, e isso fica muito evidente. Então, parabéns à emissora que levou os três prêmios da categoria.